Olha, aguardem essa data, 6 de junho, gravação do DVD do meu compadre Arlindo Cruz Só samba, só samba bom, Arlindo Cruz, samba né? Então, pra mim é um prazer muito grande estar com o meu compadre Retomando essa parceria de tantos anos, de mais de 20 anos E pra mim é um motivo de satisfação mesmo Assim, eu tô muito feliz por ele e por estar participando desse evento Que vai ser um marco, com certeza, dentro da música popular brasileira Comigo nesse samba, meu compadre, meu parceiro e agora meu padrinho Muita honra, sombrinha Isso aí, vamos nessa Da música Que bom termos nos encontrado A vida não podia por muito mais tempo nos ter separado Foi bom pra você Melhor para mim Que a nossa parceria Carece de não mais ter fim Se tem tudo a ver Deixemos assim O nosso caso é exceção É sim 1, 2, 3 A laia, laia A laia, laia O show tem que continuar Bora, meninas E vem A laia, laia A laia, laia O show tem que continuar Da música Da música Que bom termos nos encontrado A vida não podia por muito mais tempo nos ter separado Foi bom pra você Melhor para mim Que a nossa parceria Parece de não mais ter fim Se tem tudo a ver Deixemos assim O nosso caso é exceção É sim Dá até gosto ver Como naturalmente a gente se combina Seu demora de ser Você aparece em negro E meus olhos aglima Você fica à vontade Me deixa à vontade A vontade da gente É que o tempo vale Que não nos separe Se vamos em frente Da música Da música Que bom termos nos encontrado A vida não podia por muito mais tempo nos ter separado Foi bom pra você Melhor para mim Que a nossa parceria Parece de não mais ter fim Se tem tudo a ver Deixemos assim O nosso caso é exceção Vamos dividir esse verbo É sim, diz aí Somos o que se encaixa Caçamba e corda Pacique e cocá Pacique de ramos, hein? Inocência e criança Mato e vida Cerveja e paz Sempre, né? Engrenagem e graça Cadência e marcha Na ordem unida Poesia e poeta Atingindo a meta de cantar Todo mundo cantando com a gente A música A música Onde está a dinâmica aí Não temos o seu contrato A vida não podia por muito mais tempo nos ter separado Foi bom pra você Melhor para mim Mas sim Que a nossa parceria Carece de não mais ter fim Se tem tudo a ver Deixemos assim O nosso caso é exceção É sim O nosso caso é exceção É sim O nosso caso é exceção É sim Ó, não esqueçam Dia 6 de junho DVD do meu cumpadre Arlindo Cruz Vamos quebrar tudo O teu choro já não toca Meu bando lhe diz que minha voz sufoca Teu violão Afrocharam-se as cordas E assim Desafina Desafina